Desde ontem, segunda-feira, o Ministério da Saúde liberou para toda a população a vacinação contra a influenza, que antes estava liberada somente para a população do público-alvo, que são as pessoas com comorbidade, as pessoas idosas. Porém, por conta da baixa procura pela imunização, o Ministério da Saúde, então, decidiu liberar para toda a população a partir de seis meses de vida. E Sorriso, desde ontem, também está participando dessa campanha e imunizando a população. Sobre esse assunto, eu converso neste momento com a Tainá Vaccaro, que vai explicar para a gente como está funcionando o protocolo de atendimento aos pacientes, a população aqui de Sorriso. Tainá, a vacinação, ela está seguindo esse protocolo do Ministério da Saúde de atender toda a população também, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente, Larissa. Nós iniciamos a campanha de vacinação contra a influenza, a famosa vacina da gripe, em abril. A princípio, foi iniciado pelos grupos prioritários, como você mesmo disse, e agora o Ministério da Saúde decidiu ampliar para a população geral acima de seis meses. É muito importante a gente ressaltar a eficácia dessa vacina, lembrando que as cepas estão atualizadas para esse ano, né? Protege contra a influenza H1N1, né? Contra a H3N2 e contra a influenza B, vírus que foi detectado aqui no município de Sorriso, né? Nesse último surto que teve. Então, assim, é muito importante que as pessoas procurem as nossas unidades para receber essa vacina, né? Nós reforçamos que os grupos prioritários, as crianças, os idosos, gestantes, as pessoas com comorbidades, com alguma deficiência, continuem a buscar nossas unidades, porque essas pessoas, sim, elas estão mais disponíveis a ter complicações. Então, o que nós queremos é prevenir, deixar a nossa cidade segura, né? E para isso, nós disponibilizamos todas as vacinas contra a gripe, né? Contra a influenza em todas as unidades de saúde, né? Em horário comercial, aquele horário que já é conhecido pela população, das 7h30 às 10h30, das 13h30 às 16h30 e em horário estendido na nossa unidade, a sala de vacina descentralizada, né? Localizada no PSF Central, que é das 7h às 19h, sem pausa para o almoço, e também duas unidades na região leste, que é o PSF Ananeri e o PSF São Mateus. Sorriso está seguindo essa tendência nacional aí da baixa procura pela imunização? Infelizmente. Até o momento, nós aplicamos um pouco mais de 7 mil doses, lembrando que a nossa meta são mais de 26 mil doses, né? Então, nós não atingimos aí nem 28% da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, dado que nos causa muita preocupação. Então, nós reforçamos, né? Que a população realmente procure as nossas unidades, procurem a vacina. Lembrando que nós estamos com o estoque, né? Com mais de 11 mil doses disponíveis. Então, não é por falta de vacina, né? Dessa vez, realmente, é a baixa adesão. Então, nós precisamos que as pessoas se sensibilizem, que se movimentem, que realmente procurem as nossas unidades, as nossas equipes estão de braços abertos para recebê-las. Existe o risco de Sorriso perder essas vacinas por conta aí do prazo de validade? Então, o prazo de validade da vacina, né? Em todo o Brasil é bem curtinho. Então, quanto antes essas pessoas procurarem as nossas unidades para estar recebendo a vacina, para a gente é bem melhor que a gente dar celeridade nessa campanha. E a partir do momento que nós formos fazendo as aplicações, nós vamos recebendo mais doses.